Cadê Aquele Olhar Quanto tempo a gente não se ama, não sei porquê Será que tão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ou o nosso amor morreu? Ah, o que será? O que será que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? O que distanciou você de mim? Ah, o que será? Tênis Braga, o apaixonado Será que tão falando mal de mim? Será que alguma coisa aconteceu? Será que tudo isso é um sonho? Ah, o nosso amor morreu? Ah, o que será? Será que distanciou você de mim? Ah, o que será? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Que distanciou você de mim? Ah, o que será? Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu, doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Desde que você se foi Quase que enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te procurei por aí Te busquei em outro corpo Não te achei Não te senti Tô morrendo de saudade Amor Por favor, volte pra mim Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Tênis Braga O apaixonado O que é que eu fiz pra te perder? Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei Eu jamais pensei que um dia Um adeus doesse assim Se ainda quer me ver Volte logo estou no fim Tô morrendo Não me mate amor Por favor, volte pra mim Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Não tenho paz Aos apaixonados Aos apaixonados Do meu Brasil Só quem ama É quem sabe o quanto Doeu, doeu demais Doeu, doeu demais Doeu, doeu demais Eu sei Eu sei que são tempos Que não voltam mais Pra dar meu sorriso De devolver Eu quero dizer Pensar em te perder Pensar em te perder Eu fico tonto É demais A saudade A saudade desse amor A saudade desse amor Desse amor Só quem ama É quem sabe o quanto dói uma paixão Que está sofrendo meu pobre coração Por amar tanto e não ser correspondido Momentos tão lindos Momentos tão lindos Que não dá pra esquecer Não quero a vida Se eu te perder Você é tudo No meu viver Eu sei que são tempos Que não voltam mais Pra dar meu sorriso Devolver minha paz Eu quero dizer Que ainda te amo Te amo Te amo Eu te amo Te amo Oh, te amo Te amo Eu te amo Te amo Se inscreva no canal. Com a frieza com que me atendeu, perguntando quem era eu, completamente desligada. Tava num amor sem fim, nem se lembra mais de mim, te liguei na hora errada. Desliguei o telefone, sem dizer qual o meu nome, ela estava em outro mundo. Ouvi que alguém perguntou, quem foi meu bem que te ligou? Ela não sei, ficou mudo. Coração, esquece ela, você já era. Coração, esquece ela, tem outro com ela. Denis Braga, o apaixonado. Desliguei o telefone. Sem dizer qual o meu nome, ela estava em outro mundo. Ouvi que alguém perguntou, quem foi meu bem que te ligou? Ela não sei, ficou mudo. Coração, esquece ela, você já era. Coração, esquece ela, tem outro com ela. Coração, esquece ela. Coração, esquece ela, tem outro com ela. Coração, esquece ela. De paixão, esquece ela, tem outro com ela. De paixão eu não morro, mas bebo demais. Denis Braga, o apaixonado. Esse meu corpo que vocês vêem perambulando. É minha sombra. É minha sombra que hoje vale menos que nada. Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho. Que após o sábado. Que após o sábado, jogaram fora, junto a uma estrada. Aquela ingrata. Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde. O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade. Quando o cansaço gelou minha vida. Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me. Sem perguntar se eu viveria só de saudades. Morto por dentro, vivo por fora. Uma fumaça. Uma fumaça, que eu sou agora. Pois quem me vê, hoje ignora. O homem forte, que eu fui outrora. Trabalhei tanto para o sustento desse seu luxo. Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela. Não curti mais acompanhá-la em seus passeios. E fiquei sendo um grande estopo na vida dela. Não me apedregem quando me veem pela sacheta. Nem me ofereça uma cachaça num barimundo. Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha. Eu sou agora um grão de areia, menor do mundo. Morto por dentro, vivo por fora. Uma fumaça, que eu sou agora. Pois quem me vê, hoje ignora. O homem forte, que eu fui outrora. Morto por dentro, vivo por fora. Uma fumaça, que eu sou agora. Uma fumaça, que eu sou agora. Pois quem me vê, hoje ignora. O homem forte, que eu fui outrora. ек practise, nunca prova. E vai essa cachaça. Euимость, nunca prova de körda. Ok, mas Thala filho. gew certeza. O homem forte, que eu tinha, A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo e ouço a sua voz Me perguntando se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa, tentam flertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, veja em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Essa noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez, como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Mais uma noite em que a gente foi feliz Maravilhosa Maravilhosa Há quanto tempo Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim Nada pra mim já não faz mais sentido Há quanto tempo Há quanto tempo Há quanto tempo Há quanto tempo SUS Seu sorriso Que você mais uma vez Uma vez Que me adianta Dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que me adianta Dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Chora, viola, velha companheira Chora, azul tanto desse sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Denis Braga, o apaixonado Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ah, como é duro viver sem você Eu quero mandar meu abraço todo especial A minha querida Perimirim Denis Braga tá de volta com vocês aí Me lembro que toda noite eu ia pra aquela casinha Você é uma moça bonita de família nobre E eu lá da roça um moço pobre Vindo da cidade do interior Você é uma moça bonita de família nobre E eu lá da roça um moço pobre Vindo da cidade do interior A sua família levou você longe de mim Por isso agora estou vivendo assim E a vida pra mim já não tem mais valor E agora vou seguir sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor Alô galera maravilhosa de Augusto Correia Essa música eu dedico especialmente pra vocês Naquela rua em que eu passava Eu não passo mais Naquela rua em que eu passava Eu não passo mais Hoje ela está fechada Tudo é solidão Deixou um vazio no meu coração Eu estou vivendo aos trancos e barrancos Hoje ela está fechada Tudo é solidão Deixou um vazio no meu coração Deixou um vazio no meu coração Eu estou vivendo aos trancos e barrancos A sua família levou você longe de mim Por isso agora estou vivendo assim E a vida pra mim já não tem mais valor E agora vou seguir sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braçomão E vou parar nos braços de quem me der amor A sua família levou você longe de mim Por isso agora estou vivendo assim E a vida pra mim já não tem mais valor E agora vou seguir sem rumo e sem direção Feito um carro doido pela contramão E vou parar nos braços de quem me der amor Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo e não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será que escreveu Quem será que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com o homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Denis Braga O homem mais apaixonado do mundo Hoje recebi uma carta Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Eu li tantas frases lindas Dizendo que há tempo me ama E é segredo e não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com o homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas põe o nome por favor Denis Braga O Apaixonado Ela era quase criança Nos sonhos bons de menina Queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornou nunca mais Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho porém Ela não dança no palco Recebe o fubês Naquele quarto bonito A plateia vem De vez em quando ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história Não preciso tanto Ela foi sempre enganada E as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante Que tantos amaram A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho porém Ela não dança no palco Recebe o fubês Naquele quarto bonito A plateia vem Dênis Braga O apaixonado Gravando seu mais novo CD Dênis Braga O apaixonado Gravando seu mais novo CD Hoje eu não tenho hora Pra voltar pra casa Vou ficar perambulando Vou ficar perambulando Nos bares da cidade Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Pois o seu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Eu só não deixo falta nada Aqui na minha mesa Quem é que nunca deu beijão Quem é que nunca deu beijão Me chorou por amor Apaguei da agenda O telefone dela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô bebendo Eu tô bebendo pra esquecer O amor Que me devora Já só te peço por favor Traz a saideira Que o dia tá clareando E eu preciso ir embora Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia Mas não sabia que com ela E os sonhos meus Eu vi meu mundo desabar O céu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinho Com a solidão Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor Que me devora Já só te peço por favor Traz a saideira Que o dia vem clareando E eu preciso ir embora Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da agenda O telefone dela Apaguei da agenda O telefone dela Que o dia vem clareando E eu preciso ir embora Que o dia vem clareando E eu preciso ir embora Faz uma semana que eu tô ligando Faz uma semana que eu tô ligando Você não atende Peço meu sofrer Será que foi o telefone que quebrou Ou será você que não quer atender Ou será você que não quer atender Atenda amor Meu coração Ao menos pra pedir que eu pare de telefonar Meu coração está querendo me ouvir falar Eu encontro em suas palavras Forças pra viver Durmo com você Durmo com você e acordo sozinho Choro de saudade Sofro de paixão Se você soubesse como estou agora Talvez atendesse minha ligação Aconte amor Aconte amor Atende o telefone Chega de me enxudear Por tudo que vivemos Pare de me machucar Será que você já esqueceu Que eu tenho um coração Tênis Praga Tênis Praga Lançando seu mais novo CD Teito e me levanto com você na mente Saio com os amigos tento disfarçar Ligo várias vezes Depois verifico Todas as chamadas do meu celular Porque amor Você não tira o telefone Taca em chapa ou tal Estou morrendo de saudade Tô passando mal Quando poder amor Quando poder amor Me liga e me chama Vamos conversar Atenda amor Ao menos pra pedir que eu pare de telefonar Meu coração está querendo lhe ouvir falar Eu encontrar Eu encontro em suas palavras Forças pra viver Por que amor Por que amor Entraar Tinha 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 Tchau, tchau. Eu que tive tudo, tive amores Carros de todas as cores E agora nada tenho Eu que fui feliz Vivi no céu Agora estou vivendo ao léu No papel que desempenho Deus, dê perdão e dê bondade A esse pobre coração Que não conhece maldade Para perdoar quem lhe venceu E hoje vive no apogeu Rindo do meu sofrimento Pra mais tarde não se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar com meu lamento Denis Braga O homem mais apaixonado do mundo Pega fogo cabaré Eu que tive tudo, tive amores Carros de todas as cores E agora nada tenho Eu que fui feliz Eu que fui feliz Eu que fui feliz Ele venceu Ele venceu E hoje vive no apogeu Rindo do meu sofrimento Rindo do meu sofrimento Pra mais tarde Pra mais tarde não se arrepender Não chorar e nem sofrer Nem lamentar com meu lamento C guts Nanlês Cuxa Jornado Cuxa